É isso aí galera do backstage, vamos aproveitar que tá com o René, vou mostrar pra vocês como é que tá o comportamento dele na estrada Ligar o ar O Renegade só tem um problema o diesel, ele de alta, ele morre, olha Vai que troca a marcha, olha, aí ele vai, ele começa a ir, olha Dá pra você vir no manual aqui e já ir trocando, olha A potência máxima dele tá até 3.500, olha, já joga uma oitava, olha Olha que oitava vem, olha Rapaz, ele vem vindo, ele vem vindo, isso aqui é subida Ele vem na subida, olha, ele não para Impressionante, olha Tirar o pé Vai ter a rotatória Vou pôr a câmera na cabeça Vamos fazer a rotatória agora Cara, o Renézinho é muito gostoso galera, na estrada A gente foi pra São Paulo, voltou Gostei desse carro Gostoso né, Leozinho E econômico O dia disso aqui é massa pro dele Tem estabilidade, por incrível que pareça E com o Stage 2 tem potência, viu Pode desligar Quer desligar o farol? Não, deixa o farol Oitava Cara, ele vem, ele vem Já entra a nona, 190 entra a nona 9 marchas É muita marcha É muita marcha pra esse carro Ó, vamos podar a estradinha Estradinha Cortei Você vê, ele é de boa pra ultrapassar Bem de boa Acho que o fogo frio anda na descida Eu falo Vamos podar esse pessoal, né E aí logo depois vem uma subida Ó, oitava Nona Você vê como ele chega em 200 rapidão Agora vem a subida do Ernesto Agora, ó Mas ó como ele consegue sustentar a velocidade Cara, até nessa Caramba Qualquer outro carro Despenca a velocidade Ele se viu que não conseguiu manter ali na casa do 190 Um tempão de 180 44 de torque, cara É que isso aqui é um morro que vocês não fazem ideia Qualquer carro Qualquer carro Qualquer carro Impressionante Esse carro tem uma estabilidade fora do normal Que coisa gostosa de andar Com o stage 2 Muito legal Gostei de ver, cara Como que o diesel trabalha na subida O que mais me impressionou foi subindo E vê a autonomia dele Porque, cara Na viagem a gente vem regaçando Na viagem E quanto tá a média dele Eu vou pra agora Tem que procurar aqui no computador de bordo Média Oito quilômetros com litro tá fazendo Tá bom pra você? Esse carro é muito econômico Nós sentando o cacete nele Tá fazendo oito Qualquer outro carro tá fazendo quatro Numa situação dessa Ih, esse trânsito tá pra cá Eu vou voltar pra cá Puta, velho Que carro é econômico Econômico, né? A Maroc também dá Não, a Maroc se sentar ali Ela vai fazer um sete, né? Ela vai beber pouca coisa a mais Mas ela é econômica também Ela vai fazer um sete, né? Vamos ver quanto que nós vamos Pera Pera Tá vendo como que ele mantém na subida, cara? Ele vem caindo devagar Perto dos carros a combustão Você entendeu? Nossa, mas eu achei que a gente fosse pegar mais Que em São Paulo deu 224 É porque tem muito trânsito Não tem como Eu falei pra você Porque quando não tem ninguém Você vê embalado o carro Na hora que ele começa a descida Ele já tá em 200 e pouco Aí ele pega a descida inteira Entendeu? Não existe almoço grátis Na descida A gente No meio da descida Que a gente conseguiu Podar o pessoal Pra poder ir Entendeu? E essa HRVzinha anda, viu? O comparativo legal de fazer esse carro Vai ser no autônomo Se a gente conseguir Vai ser legal Vai ter vento, né? Aí que é legal De levar esse carro aqui É que o legal dele É ser no parado Aí você vê o O torque mudando O torque mudando Vai estar na veia O pessoal vai devagar Ah, não dá, cara Só tem jacu dirigindo aqui A pessoa acha que ia dar cavalo Aham 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 Haam Aham 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 Vamos lá. Vamos lá. E o que dá ele contra o outro lá, que é 1.3, turma? Então, tinha que fazer esse teste. Não sei, você disse que é a mesma, né? O torque que muda. É. Mesmo não, ó. Ele tem 15 cavalos a mais, né? 185 versus 170, original aqui. Eu vou fazer o teste de catouro do Dr. Rafael. Falou que final de semana, tá? Ó. E aí, vamos lá. Cara, é gostosinho. Radar. Vai, colocaram o radar aqui? Eu não sabia, não. Olha, rapaz, instalaram o radar novo. É, só não sabia, não. Dá pra ver que ele mantém a pressão, né? Ele vai empurrando as marchas, vai empurrando constante. Bem legal. Vamos fazer uns pega, vamos ver aqui que vira. Então, é isso aí, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, então. A gente vai fazer com outros carros também esse mesmo teste. Espero que vocês gostem e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês aí.